Hoje chegou aqui ao Web Summit e viu a Taça Allianz Cup. O que é que sentiu quando chegou aqui? Sentiu uma enorme alegria, acredito que sim, porque é mesmo verdade. E nao cima, porque eu acho que é o objeto mais bonito do Web Summit e o objeto mais bonito que nós temos neste tanto também. Portanto, é a Taça mais bonita, estamos super contentes com a Taça. Ela é realmente a demonstração daquilo que nós queremos para a competição. Nova, inovadora e muito bonita. E eu acho que as coisas belas têm de ser referidas. E ela é realmente uma Taça muito bonita. E é isso que eu espero que a competição mostre. Uma competição boa, bonita, com um sucesso enorme. E, portanto, eu fiquei super contento. Dois meses, excessivamente, da Final Four, aumenta a expectativa de ação a que vai ser a Taça de Portugal? A expectativa é a emoção. Nós realmente estamos muito emocionados. Temos uma série de ideias para fazer antes da competição, como o Raul Tobraga com a Taça. Vamos levar a Taça aos principais mediadores da Aliança de Portugal. Vamos ter a Taça em um ou dois episódios em que vamos estar com os nossos colaboradores. E é super importante este momento que estamos a viver. E depois, a Final Four. Estamos completamente ansiosos porque ela chegue. E isso é cheio de expectativas. Não se esqueça que aquilo que eu tenho dito desde o início é que esta Taça, esta competição, vai ser a segunda competição nacional. Eu percebo que esta aqui, que está aqui ao meu lado, é ainda muito importante. E vai ser sempre importante. Mas nós queremos, a Liga quer, nós queremos. E eu acho que os clubes também, que esta seja a segunda competição nacional. Eu recordo-me também que disse que está muito satisfeita até porque a Taça da Liga ainda mais, precisamente, com a Alliança. Sim, sim. Há 10 anos. Nós estamos na... A Taça da Liga nasceu há 10 anos. E a Alliança de Portugal está nesta competição há 10 anos. E ao fim de 10 anos, termos o naming é perfeito. Uma coisa. É uma aposta efetiva no desporto da Alliança de Portugal? Sim, sim. A Alliança tem um objetivo muito claro. Nós queremos estar, como costumamos dizer, onde os portugueses estão. Os portugueses estão em muitos lados, mas no futebol estão certamente. E é o desporto e o futebol que faz com que nós estejamos perto dos nossos consumidores, destes que são agora e dos futuros. E mostremos a Alliança. Sabe que numa companhia de seguros é muito complicado fazer muita publicidade, fazemos um filme bonito, não somos uma marca... Os seguros não são, provavelmente, a coisa mais sexy que existe. E, portanto, ligarmos a coisas sexys, à emoção do dia-a-dia, à emoção do futebol, é perfeito.